Música Muito bem, pra quem tava com saudade, acho que ninguém né? Bom, por que que eu tô tanto tempo sem postar vídeo? Bom, eu já falei antes né, eu tô bastante tempo sem postar vídeo, tenho ficado um bom tempo sem postar vídeo, porque eu tô pegando bem menos serviços, e vou ser bem sincero, os últimos serviços que apareceram foram de Super Nintendo e eu nem gravei vídeo. Eu confesso que eu já não tenho mais nem o que falar de Super Nintendo, já apareceram tantos defeitos, aí começa a aparecer defeito repetido, 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 e eu acabo nem gravando mais. Eu vou gravar se por um acaso aparecer algum defeito novo, alguma coisa interessante. Agora, troca de CPU, troca de CPU, troca de CPU, troca de PPU, troca de PPU. Cansou, sinceramente cansou. Aí eu tenho focado em algumas outras coisas né, por exemplo, aqui agora ó, finalizando ali uma impressãozinha 3D, fazendo alguns testes, inclusive, Ezio, se tiver vendo o vídeo, ó, você tem que vir buscar a tampinha do Bit System, esse aqui foi impresso em 3D, eu pintei, coloquei a, essa, esse decalque aqui do Bit System, tá? Ó, foi impresso em 3D, eu pintei só pra fazer uma graça mesmo né, tanto é que eu nem lixei direito, tá com uma linha de retraço aqui do, da impressão 3D. Enfim, é, mas tá, esse aqui não é um Super Nintendo, esse aqui é do Douglas, ele enviou esse console pra mim, o Douglas já enviou vários consoles, tá? Ele é de Taubaté, ele enviou pra mim, esse console é um Turbo Game, Turbo Game não, Top Game, se eu não me engano. Eu sempre confundo o Turbo com o Top Game. Então, enviou bem embaladinho. Vou abrir aqui, olha só, o capricho do cara na hora de enviar, velho. É muito caprichoso. Tiramos aqui, ele disse que enviou o console, dois cartuchos de pinagem diferente, esse daqui, Might Final Fight, legal, bacana, bacana. Colocar aqui do ladinho. E, ah, pra variar, o cara, o cara é incrível, velho, olha só. Fini, tem mais, tem mais. Meu Deus, tem mais um monte ali. Fini. Uia, isso, cara. Ô, Douglas, você é dono de distribuidora, bicho? Olha aqui. Ah, não. Nossa. Dá uma olhada nisso daqui. Mais esse. Rapaz. Tem mais aqui. Tem mais dois. Meu Deus. Olha isso. Você quer me matar de diabetes. Mas não tô reclamando. E fique bem claro, não tô reclamando. Rapaz. Ó, mais um cartucho aqui. Gauntlet. Muito bom. O jogo muito bom. O controlinho. Vou pegar o controle aqui. Controlezinho, bonitinho. E o console. Mais nenhum Fini. O console. Deixa eu desembalar aqui. Vamos ver. Ó, o que que ele diz? No conector de 60 pinos, imagem embaralhada. E no conector de 72, imagem ok. O que será que pode ser? Eu acho que eu já sei o que pode ser. Já vi o que pode ser. Deixa eu ver se... Deixa eu ligar o flash aqui. Ó. Os pinos aqui, ó. Já identificamos os problemas. Eu falei pra ele, quando ele falou. Ah, a imagem tá toda embaralhada. Tá zoada. Eu falei, cara, pode ser PTU. Ou memória, né. Mas não. É mais simples e ao mesmo tempo. Mais difícil que isso. Eu digo mais simples porque é só o conector, né. Mas mais difícil porque o problema é encontrar um conector desse daqui agora. Eu acho que eu tenho uma sucata ali pra tirar. Enfim. Acredito que seja só isso. O console tá impecável. Tá maravilhoso. Olha aqui. Número de série ainda. 11, 961. Série aqui. Ele tá em 110. Vamos já trocar aqui pra 220. Ou eu uso em 110 aqui também, mas... Vamos colocar 220 que é melhor, né. Pelo menos eu não preciso usar transformador. Ó, tá com esse cabo RF ainda. Aquele clássico de entrada de... De antena bem antigona, né. Enfim. Deixa eu tirar essa caixona daqui. Bati na câmera aqui sem querer. Olha o ponto de fine, cara. Sensacional. Deixa eu colocar essa caixa pro lado. Eu achei que ia ter um probleminha mais eletrônico aqui. Tipo, trocar PPU. Se fosse pra trocar PPU, ó. Eu tenho aqui... Não, essa aqui é a CPU. Mas CPU eu tenho. Tem PPU aqui também, ó. A CPUzinha. Tenho... Tenho quatro aqui ainda. Vou comprar mais algumas. Se fosse memória... Deixa eu ver se eu tenho alguma memória. Eu tenho algumas aqui ainda. Meia 1, meia. Vou comprar algumas também. Se fosse o saudoso Z80, que não é o caso do Nintendinho, mas ó. Tem alguns. Tem alguns. Da tarde também. Vamos pegar aqui. Se fosse o CPU da tarde, tem alguns. De reservinha aqui. Se fosse o Riot... Alguns. Se fosse o Tira... Alguns. Tem vários Riot, na verdade. Enfim. Então, provavelmente... Vai ser só... Essa chavezinha tá meio durinha aqui. Acho que... Fazer uma limpezinha nela. Provavelmente vai ser só trocar esse... Esse slot aqui. Provavelmente. Já volto, então. Então, muito bem. Tô aqui com... O Top Game já pulgado na tomada. Bonitinho. Já descolei um... Um novo slot. Esse só tá com os pinos meio cerrados aqui. Tem um... Tem um que talvez eu precise fazer uma pequena... Uma pequena emenda aqui. É... Ou eu substituo por algum do que eu vou tirar também. Tem isso. Só um... Um negócio pra não ficar aqui mal entendido. Que eu falei sobre... Esse negocinho aqui do Bit System, né? A tampinha. Não fui eu que projetei, tá? Se eu não me engano, foi o Ciro. Eu acho que foi o Ciro que projetou. O Eze mandou pra mim. Projetou. Pediu pra alguém projetar. Não sei, tá? É... Eu até sei fazer uma modelagenzinha ou outra. Mas coisa muito básica. Não é o meu forte, não. Aí o Eze mandou pra mim. Mas isso é coisa do grupo RMB aqui. Do Retromod Brasil. A gente tem os contatos. Um fala com o outro, quem fala com o outro. Paga pra um, paga pra outro. E a gente projeta. Quem tem uma impressora 3D faz. Quem tem outro equipamento faz outra coisa. E o grupo Retromod Brasil serve exatamente pra isso. Tem integrante aí que... Já fez cartucho de Mega Drive. Projetou plaquinha. E por aí vai, né? A gente quer dar uma sobrevida pro que é clássico. Pro que é parte da infância de cada um, né? Apesar de que perto dessa galera eu me sinto... Me sinto bem jovem ainda. Não é chamando todo mundo de velho, não. Mas é que é jovem no sentido de experiência com esses consoles, né? O resto da galera tem vasta experiência. Enfim. Vamos colocar aqui então o cartucho 72 pinos. Primeiro que ele falou que tá funcionando. E que tá com os pinos realmente todos inteiros aqui. Deixa eu só... Antes de tudo jogar um limpo contato. Que é sempre bom, né? Tanto no cartucho quanto no... No aparelho. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui também. Jogar nesse cartuchinho de 60 pinos. E nesse outro de 72 pinos. Muito bem. É assim, né? Tá? Vamos ligar aqui. Ó, e tá lá. Funcionando perfeitamente, né? Esse botãozinho de início. Ele dá um reset, né? Legal. Bacana. Vamos desligar aqui. Vamos tirar esse cartucho. Deixa eu tirar com as duas mãos. Espera lá. Isso. E vamos colocar o outro cartucho agora. Esse é de frente. Pronto. Esses cartuchos de 60 pinos sempre entram mais estreito, né? Talvez justifique ali o probleminha. Vamos ligar aqui. Ó. Bugzinho aqui. Ele inicia tudo. Ele inicia, beleza. Só que ele apresenta alguns bugs. O que me dá muito a impressão de memória. Ou, como eu disse, PPU. Mas, com aqueles pinos ali do slot todos travados, né? Todos encavalados. Ó. Tudo bugado. Ainda pode ser um problema de PPU? Ainda pode. Ainda pode. Talvez esses pinos aí não estejam interferindo em nada. Você quer saber bem a verdade, né? Mas, a gente tem que trocar. Não dá pra deixar assim. Até porque, deixa eu colocar aqui. Se um pino encosta no outro, como aparentemente tá acontecendo aqui embaixo, pode ser que dê um curto entre algumas comunicações. Sei lá, comunicação de um lado, comunicação de outro, dê um curto e dê uma falha. Enfim. Não dá pra bobear com isso. Então, eu vou abrir o console aqui. Tirei tua tomada já. Vou colocar as cartuchinhas pra cá. Vamos tirar aqui os parafusos. Olha. O parafusinho chegou a fazer estalo aqui. Sei não se esse console já foi aberto em algum momento, hein? Olha. Estalou também, hein? Tô achando que eu sou o primeiro a abrir. Claro. O tempo, de repente, ele já foi aberto há tantos anos, que volta a dar uma colada no plástico, no parafuso, aí faz esse estalo. Pode ser também. Se eu sou o primeiro, se eu sou o segundo ou se eu sou o último. Isso não importa. O que importa é fazer funcionar, né? Ó. Marca de um cabo aqui embaixo, né? Um cabo que ficou encostado. Esses cabos plásticos, assim, quando eles ficam encostados, eles derretem e derretem o plástico junto. E no cantinho tem também, ó. Dertidinho. Beleza. Todos os parafusos estão fazendo um clenque. E... Tá. Estamos, então, com ele aberto aqui. Beleza. Ó, soquetado. Essas aqui são as duas memórias, tá? As duas memóriasinhas. Que eu tenho ali, se fosse o caso. Aqui nós temos a 28 e a PPU. E a 27, 6527 e a CPU. Temos os dois, já tá soquetado. Se fosse o caso, era só trocar, né? Que bacana. Mas, definitivamente, não é o caso, ó. A placa é toda meio esbranquiçadinha, mas normal. Não parece ser nenhuma ferrugem, não. Vamos guardar esse negocinho aqui da chavinha. Os terminais estão bem bonitos, bem brilhosos. A placa tá bonita. Bem bonita essa placa. Deixa eu tirar esse aqui também, que eventualmente vai cair. Guardar ele do ladinho aqui. Deixa eu tentar dar um zoom pra vocês perceberem. Deixa eu tentar dar um zoom aqui pra lá. Deixa eu pegar uma coisinha pra apontar. Aqui, ó. Lá embaixo... Tem um resto de pino... Que eu não consigo entender se é esse aqui ou é o que deveria ser o de lá. Enfim... Então, os três, na verdade. Tem um... Dois... Três que estão assim. Parece que eles foram esmagados lá. Porque alguns desses cartuchos paralelos... Eles têm a placa grossa. Mais... Mais grossa. Então, às vezes acontece de... Esmagar mesmo. Mas tá bom. A placa não é parafusada aqui. Não quero... Ter que dessoldar esses cabos. Vamos tirar esse aqui também. Sem correr o risco de perder essa travinha. Essa aqui... Essa travinha é difícil de encontrar um console que tenha ainda essa travinha. Aqui. Vamos tirar aqui. Beleza. É, a placa tá precisando de uma limpezinha. Ela tá toda esbranquiçadinha. Mas é uma limpezinha rápida. Aparentemente vai ser um serviço rápido aqui. Porque as soldas estão todas brilhosas. E o principal. Não tem aqueles pinos tortos para o lado. Igual acontece aqui, ó. E, nossa. Isso aqui é um saco para tirar. Bom. Então. Eu vou remover. Esse slot. Deixa eu só ver um negócio. Tamanho exato. Só vou ter que cortar essas aletas aqui. Que elas não vão ser necessárias. Fechou. Maravilha. E vamos ver se vai ser só isso, né? Qualquer coisa eu vou ter que trocar aqui. Substituir a PPU. Aqui. Isso aqui é uma 6528. Eu não tenho a 2.8. Eu não tenho a 2.8. Eu tenho a 4.8. Deixa eu ver se eu tenho alguma 2.8. Eu acho que não. Só a 4.8. Porque a 2.8. Posso estar enganado agora. Mas é que tem uma que ela é própria de Pau M. E uma própria de NTSC. Apesar de que esse cristal aqui é Pau M. Ele está transcodificado em Pau M. 4.8. 4.8. 4.8. 4.8. É. Eu não lembro se é a 2.8. Porque tem uma que é NTSC. Mas eu acho que na prática. Na prática. Na prática. Não alteraria muita coisa não. De qualquer forma. Deixa eu ver se eu consigo. Colocar a placa aqui. Sem precisar. Tirar esses cabos. Acho que vai ser possível sim. Quanto menos cabo eu tiver aqui. Dessoldar melhor. Vai ser possível. Então beleza. Vou tirar aqui. Dar uma. Limpeza nessa placa. Tirar essa coisa esbranquiçada. Que é um. Pouquinho de bolor. Escolhado quase em árvore. E já volto aqui. Tchau. 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 tentei pegar de um slot removível ali de Super Nintendo, mas é diferente. Eu tenho que pegar da parte de baixo do slot removível pra colocar aqui. Dá pra recuperar isso. Dá pra recuperar. Vou deixar ele guardadinho por hora. Dá pra recuperar. Mas deu certinho aqui. Cortei aquelas aletas, deu certinho. Já montei aqui de volta. Deixa eu ver se nenhum cabo quebrou. Tá tudo certinho. Aqui também. Ali também. Fusível também. Beleza? Não tá na tomada ainda. Por isso que eu tô encostando aqui, tá? Vamos lá. Vamos ligar. Ainda não liguei. Não testei. Vamos ver se vai continuar funcionando. Se de repente parou de vez. Né? Deixa eu colocar na tomada aqui então. Limpei a chavinha. Tá um pouco mais macia agora. Colocado na tomada. Vamos colocar esse cartucho primeiro. Que é o que tava funcionando já. Vamos ver. E tá. Beleza. Deixa eu tirar esse cartucho agora. E tchan 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 tchan. Vamos ver se o outro vai funcionar agora, né? Vamos ver se o problema era esse mesmo. Vamos colocar esse cartucho. E vamos ver. Opa! Funcionou. Vamos esperar passar essa introdução. Que aqui não tava bugando, né? Deu bom. Deu muito bom. Não está bugando. Maravilha, 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 maravilha. Deixa eu pegar um cartucho meu que é de vários jogos. Já vou colocar o controlinho dele aqui também pra testar. Esse controlinho aqui, ó. Pequenininho. Como ele tá aberto, ainda ficou risco de tomar um choque ali, né? Deixa eu pegar um cartuchinho. Tem esse aqui de DynaVision. E tem esse outro aqui de 501. Vamos testar esse de 501. Pra variar. Vamos jogar um pouquinho de limpo a contato que ele fica parado ali tanto tempo. Beleza. Vamos ligar aqui. Deu. Foi. E, ó. Tudo certinho. Vamos... Vamos colocar um contra. Vamos... Sei lá. Esse primeiro aqui de cima. Ó. Perfeitinho, hein? Certinho. Pra um lado, pro outro, pra baixo, pra cima. Pausa. Beleza. Beleza. Desligar aqui. É isso. Deixa eu ver se esse... De DynaVision aqui vai... Vai funcionar. A última vez que eu testei, ele tá funcionando. Mas vai saber, né? Ah, tá sim. Petrus. Beleza. Tudo certinho. Tudo certinho. Tudo perfeito. Tirar aqui. Deixa eu tirar da tomada, então. Vamos tirar aqui. Vamos fechar o bichão. Mas antes de fechar o bichão... Deixa eu puxar pra cá. Deixa eu pegar a parte de cima e dar uma limpadinha nela. Apesar de estar limpa... Apesar de estar limpa... Tem esse... Produtinho aqui. Dá pra tirar um pouquinho da poeira. Que fica assim. Vou pegar uma... Uma outra escovinha que eu não uso para solda. Uma lavagenzinha seco, isso. Que produto que é esse? Ah, não compro. Mentira. Limpa vidro sem álcool. Limpa vidro sem álcool. Com álcool mancha. Ou tira a serigrafia. Não é legal. Limpa vidro sem álcool. Aí vem com paninho de microfibra. Ele é só para a parte plástica, hein? Não é para carcaça, não. Que isso aqui não é álcool, não. E vai molhar a placa. E vai molhar a placa. Deixa eu pegar um secador aqui. Mas não é para secar. Vou colocar no frio. Só para tirar essa água aqui. Vai molhar. Não. Por culo. Olha só. Vai molhar. Show. Agora sim Vamos colocar aquela proteçãozinha de volta aqui A outra Aqui da chavinha Beleza Tudo aqui no jeito Ok Aí, deu bom E agora é só parafusar de volta E agora é só parafusar de volta Cara, esse cabinho aqui é original do CCA ainda Ele não foi trocado Ó, o console é todinho original, né? Agora, a única coisa que foi feita foi trocar do slot Mas por um slot que ficou idêntico ao original Na verdade, até de uma melhor qualidade Você quer saber, porque esse aqui já estava tudo meio embaçadão E ele é face simples O que eu coloquei é face dupla Ele forma uma mola Ele não corre o risco de dobrar Igual esse aqui dobrou E entra o cartucho de maneira mais suave Muito bem É isso Tirar um pouco de tralha daqui de cima agora Vamos colocar esse aqui de volta então Agora com ele fechado Vamos testar mais uma vez E... Opa, se eu não colocar o cabo de áudio e vídeo Ele não vai funcionar nunca, né? Bobaião Tá lá Beleza Vamos com o outro Beleza Tudo perfeito Então, é isso Valeu Valeu Ah Rapidinho Aquela impressão que estava ali na impressora Só para quem, de repente, ficou curioso Não sei se alguém ficou, mas Essa daqui Nibion Da série Walking Dead Ainda preciso limpar, né? Tirar algumas rebarbas aqui Lixar e pintar Então tá Então é isso Valeu Tchau 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 Tchau